Danilo Gravações Danilo Gravações Cantou com Paulinha e Gabi em seu encanto E o sucesso não foi tanto e o porrão não abrô E a dupla voltou e o sucesso é garantido É assim que vem ouvir que o porrão já consagrou E a dupla voltou e o sucesso é garantido É assim que vem ouvir que o porrão já consagrou Se consagrou, Wesley e Gabi em curso Não adianta essa dupla separar O porrão está feliz com essa dupla rojada No apoio intatuado, meu peito celebra e dá E pra cantar só presta o lésbio e se repitiu essa cena E nós voltamos pra ficar E pra cantar só presta o lésbio e se repitiu essa cena E nós voltamos pra ficar Para voltar a dupla se convidou Para seguir essa nossa profissão Foi afim de todo o povo que a dupla está de volta E as nossas vozes se soltam e alguém chora de emoção Dá atenção e grita de felicidade Chora, mata, mata, saudade Eu tinha no coração Dá atenção e grita de felicidade Chora, mata, mata, saudade Eu tinha no coração Vai ser rojão, vamos tudo apaquenar Peço desculpa a quem não aguentar a pressão Nós temos mães fiéis Quem nos traga com amor Nos abraça com calor E nos dá muita atenção E na canção Pedimos para o divás Faça como a dupla faz Pra conquistar o vovão Nessa canção Nessa canção Pedimos para o divás Faça como a dupla faz Pra conquistar o vovão Proposição Wesley é responsável Primeira voz E o povo faz o povo ouvir Pensa quem for doadeiro Que não fique vacuado Os mensageiros do gato Agora vai competir Vamos aí Para açoitar a goiada E segurar a doada Para não deixar cair Vamos aí Para açoitar a goiada E segurar a doada Para não deixar cair Aí parceiro O povo pediu E nós está de volta Parceiro Agora vamos Parabéns E segurar a doada Danilo Gravações Ponto net Aô Paixão São as leigos Não tente entender As lágrimas de um homem Não queira desvendar Mistérios da paixão Paixão é como a noite Toda cheia de segredo E as lágrimas de um homem Sangue do seu coração Não tente entender Porque a bebida é companheira Nem tão pouco que significa saída Pegue apenas no meu bolso O telefone dela Liga e diz que eu estou aqui Por causa dela Faça ela entender Que meu motivo pra beber É ser pelo beijo dela Um bote, outra dose De bebida, ninguém morre O que mata é amor distante É gostar de uma mulher Que não me ama, não me quer Nem amigo e nem amante Deixa eu beber Deixa eu chorar Deixa eu sofrer Que ela é dona desse fome Liga pra ela saber Pra ela vir me socorrer Que de amor é que se morre Você que é homem sabe Tudo que eu estou sentindo Puxa uma cadeira E senta que eu estou me abrindo Não sou culpado por gostar assim Dessa bandida Mas sinto que o amor Agora está me consumindo Não tente entender Porque a bebida é companheira Nem tão pouco que significa saída Pegue apenas no meu bolso O telefone dela Liga e diz que eu estou aqui Por causa dela Faça ela entender Que meu motivo pra beber É sede pelo beijo dela Bote outra dose de bebida Ninguém morre O que mata é amor distante É gostar de uma mulher Que não me ama, não me quer Nem amigo, nem amante Deixa eu beber Deixa eu chorar Deixa eu sofrer Que ela é dona desse fome Liga pra ela saber Pra ela vir me socorrer Que de amor é que se morre Liga pra ela saber Pra ela vir me socorrer Que de amor é que se morre Danilogravações.net Se existe paixão no ragueiro Essa é a sua Pode copiar que essa é de Wesley Legal Segura o tchei 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 Um ragueiro dispensado Que teveu seu bem querer Anda triste pelos cantos Nada mais lhe dá prazer Quando chega a tardezinha Ele pega o violão E uma linda melodia Desabafa o coração Quando a noite vai caindo Sozinho ele vai deitar Mas sem sono rola na cama É só nela que ele quer pensar E sentindo o cheiro dela O travesseiro tomou seu lugar O sono vem e traz um pesadelo E no outro dia sem ela acordar Quando amanhece Sozinho levanta Pensar na linda O gado pra cuidar Tirar o leite Por água e razão Mas a paixão Quer lhe derrubar Volta pra cama E se lembra dos beijos Das noites de muito prazer Nada na vida Mas fará sentido Se ela não voltar Eu vou morrer Não sei porquê Que ela foi embora Se o nosso amor Era tão profundo Ela dizia que me amava tanto Pra mim só existia lá no mundo Alguém chegou com palavras bonitas Delou de mim quem eu tanto amo Ainda longe tem seu cheiro em mim E quando acordo Por seu nome chamo Já que ela não quer mais saber de mim Já resolvi o que vou fazer Vou me entregar nos bares da vida Sua bebida vai me resolver Doutor nenhum Vim por esse mal Nem hospital me faz te esquecer Se alguém a ver Diga sim pra ela Se ela não voltar Eu vou morrer É assim O raqueiro abandonado Sofrendo de paixão Sua raqueira foi embora Ele deixou na solidão Sofrendo apaixonado Doidinho de paixão E é assim O raqueiro abandonado Sofrendo de paixão Sua raqueira foi embora Ele deixou na solidão Sofrendo apaixonado Doidinho de paixão Danilo Gravações Danilo Gravações Pegue a sua esposa bela Para ir pra maquejada A festa que gosta dela Bota o cavalo no carro Anda, esfora e acela Pegue a Deus que abençoe É festa, cavalo e boi E lá fora outra donzela Ele sai na quinta-feira Luta pra qualquer parada Na sexta dá um início O sábado é sem a fechada Com luta vai pra disputa Domingo de madrugada Sem sorte e falta de apoio Perde o seu fumbô E volta pra casa sem nada Lua queira aterreada De mão roda, maquejada Sua festa se esforra A diversão adorada Onde viver os amigos O forró, a cachaçada Dá uma saudade, mergonha Raqueiro não tem vergonha E lá vai outra raquejada Diz que é artista da pista Motorista do cavalo Dá um banho, bota a cela E depois de alimentá-lo O isque é de copo cheio Peleca é do gargalo Desse jeito assim não vai Puxa o boi, ele é que cai Faz vergonha o seu cavalo E ali durante a festa O raqueiro se apresenta Bate um papo, ganha menina O robô branca aqui esquenta E casa a mulher espera Se preocupa, se lamenta Não caia em desespero Porque mulher de raqueiro Porque mulher de raqueiro Não pode ser ciumenta E ali durante a festa O raqueiro se apresenta Bate um papo, ganha menina Topa o branca aqui esquenta E casa a mulher espera Se preocupa, se lamenta Não caia em desespero Porque mulher de raqueiro Não pode ser ciumenta Não caia em desespero 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 Maltratando os corações Danilo Gravações.net O rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder a imensador Vestido longo, transparente e sexual Sobre a luz neira de um sábado de cor É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos morrendo e assim foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente a penteadeira Vendo o espelho, seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasgos d'água E seu futuro totalmente destruído O sono chega e a invade de vacio Onde ela sonha ser rainha de um ar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar O rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder a imensador Vestido longo, transparente e sexual Sobre a luz neira de um salão múltiplo É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos morrendo e assim foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente a penteadeira Vendo o espelho, seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasgos d'água E seu futuro totalmente destruído O sono chega e a invade de vacio Onde ela sonha ser rainha de um ar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Eu tenho certeza que você ainda me ama Sente falta dos meus beijos Ao seu lado em tua cama Tudo de mim você sente Se me encontrar novamente Se repete o mesmo drama O teu coração reclama Da falta que eu lhe faço Dos momentos de amor Carinho, beijos e abraços Eu sinto mesmo querida Passo sem tudo na vida Mas sem você eu não faço Sinto o calor dos seus braços A sua sensação louca O cheiro do teu perfume O calor da sua roupa Sei que tu és orgulhosa Linda simpática e gostosa Mas já beijei sua boca Tu pode até não lembrar Que já pertencesse a mim Já foi minha apaixonada Fosse a flor do meu jardim Mas com sua vaidade E a sua deslealdade Nosso amor chegou ao fim Só te direi que por mim Jamais teria acabado Se queres voltar a ser Quero viver ao teu lado Porque sinto sua val A sua ausência maltrata Esse homem apaixonado Não quero terra e nem gado Carro blindado avião Apartamentos em Miami A riqueza do Japão Tudo isso eu agradeço Mas se achas que eu mereço Só quero seu coração Tudo isso eu agradeço Mas se achas que eu mereço Só quero seu coração E uma noite iluarada De fronte uma encruzilhada Eu seguia com meu parceiro cantando Quando de repente surgiu na minha frente O encardito E murmurou no meu ouvido Dizendo Pra um desafio tô te chamando Numa estrada de chão Vermelho com minha viola nos braços Eu caminhava cantando A lua seguia meus pais Na curva da gameleira Eu me vivo em baraz Passava da meia-noite Não me lembro bem a hora O meu corpo arrepiou Coração pulou pra fora O homem de preto disse Quero desafio agora O sujeito foi falando Sem levantar a cartola Vou ver se o meu desafio Levo sua alma embora Danilo Gravações.net Quando sou do seu apoio Eu fiquei assustado Era difícil vencer O desafio do diabo Do medo eu tirei força Rezei e fui ajudado Uma luz desceu no céu O cão fugiu assustado Quando no meio da luz O meu amor expirado Mulher ingrata e fingida Pra te ajudar Pra te ajudar Vaqueiro Por Deus fui designado Aquele mundo falou Pode ficar sossegado Quando perguntei seu nome Eu fiquei exojeado Escondo eu sou caravanha E vou estar Sempre ao seu lado A terra tremeu A terra tremeu e o chão se abriu E o homem de capa preta Naquele instante sumiu Sumiu também naquele instante O maior poeta da terra E tudo não passou de um sonho Que eu tive com caravanha Quem tem um anjo da guarda Está sempre protegido É a providência divina Que nos livra do perigo Sempre salva o inocente Da trapaça do inimigo É por isso que eu canto e conto O que aconteceu comigo Alô, raqueiro do meu Brasil Esse é o Wesley E é o sonho mais diferente, raqueiro Danilo, gravações, montanete Tá tão difícil Cria do gado A seca tá curioso demais Seu Wesley E o tche 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 Danilo, gravações, pontanete Tá tão difícil Criar meu gado E viver aqui no meu sertão Tá tudo certo e chega na dor Vendo meu gado morrer E molhado de suor E molhado de suor E perdido a água Tá tão magrinho que chega na dor E molhado de suor E perdido a água Minha família Minha família Toda terria Toda desculpada e nada de chuveiro Tô me virando de toda maneira Pra fazer a feira Pra fazer a feira Pra gente comer Tô me virando de toda maneira Pra fazer a feira Pra gente comer Tô me virando de toda maneira Tô me virando de toda maneira Em outro lugar Nasci aqui Aqui eu fui criado Só de pensar em outro estado Dá vontade de chorar Nasci aqui Aqui eu fui criado Só de pensar em outro estado Dá vontade de chorar Tenho certeza Que o nosso senhor Que nunca me faltou Não vai me abandonar Daqui a pouco A água cai no chão Fica vendo o sertão A gente vai plantar Daqui a pouco A água cai no chão Fica vendo o sertão A gente vai poder plantar Mas por enquanto A gente vai seguir Tenta me perdido E todo dia orando Não sou de pedra E nem sou de as Por isso termina Essa canção chorando Não sou de pedra E nem sou de as Por isso termina Essa canção chorando Não sou de pedra Danilo Gravações Quando eu sonhava, eu olhava a nossa casa de sapé Enxergava em pensamento, nossa casa de cimento E contava pra mulher Quando eu sonhava, enxergava nossa casa de cimento Grandes portas e janelas pra ver o rostinho dela Refrescado o meu bem Mas o tempo foi passando e eu peguei A mulher e as crianças e parti Cheguei na grande cidade, cheio de felicidade Só queria progredir A verdade foi chegando e eu notei Grandes portas e janelas se fechando Hoje aqui já não iludo, embaixo de um viaduto Onde a gente tá morando Portas e janelas Só de longe a gente vê Nossa casa de cimento Francamente é de doer Portas e janelas Vai morrendo nossa fé Se sonhar fosse pecado Não teria abandonado Nossa casa de sapé Mas o tempo foi passando e eu peguei A mulher e as crianças e parti Cheguei na grande cidade, cheio de felicidade Cheio de felicidade, só queria progredir A verdade foi chegando e eu notei Grandes portas e janelas se fechando Hoje aqui já não iludo, embaixo de um viaduto Onde a gente tá morando Portas e janelas Só de longe a gente vê Nossa casa de cimento Francamente é de doer Portas e janelas Vai morrendo nossa fé Se sonhar fosse pecado Não teria abandonado Nossa casa de sapé Se sonhar fosse pecado Não teria abandonado Nossa casa de sapé Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria No segundo dano Na penitenciária Lá na rua eu via Quando o rádio veio Plantava o IP E ao corrido o dia Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Eu vim ter florido Junto a minha cela Foi rite em altura De minha janela Só uma diferença Acontece A gente mais agora Que aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Dei roe em seu tronco Se faz parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traiu Por isso amarei E hoje eu só tenho Sua companhia Meu intercorino Junto a minha cela Hoje tem altura E tem altura De minha janela Só uma diferença Tá entre nós agora E aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quantas claridades Tem você lá fora Na fazenda onde eu nasci Ali mesmo fui criado Na escolinha da fazenda Na escolinha da fazenda Onde eu fui matriculado A filha do meu patrão Sentava ali do meu lado Juramos de nos casar E um do outro ser amado Eu era bom empregado Querido do fazendeiro Aprendi lidar com gado Aprendi lidar com gado Que dia lindo pra mim Morar em casa bonita Em frente ao lindo jardim E ter a mulher mais bela Pra viver junto de mim Um dia a mulher me disse Escute o que eu digo agora Não quero mais o cachorro Na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão Se não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro Pra mata na mesma hora Eu peguei minha canoa O cachorro acompanhou Ao passar na correnteza Minha canoa virou O meu sentido sumiu Pois a água me afogou Já estava quase morrendo E o cachorro me salvou Eu ia matar o cão Como se fosse um inimigo Mas foi ele quem salvou Me daquele triste perigo Hoje eu vivo feliz E com alegria digo Tem uma mulher amada Também um cachorro amigo Aô, pisadinha boa Segura o maquê Só mais leído E esse aqui Wesley Ingo quer oferecer Um carinho Ao grande doutor Marcelo E veterinário Na cidade de Mairis Danilogravações.net Foi a duas a mais Mães que todas Que eu conheci A beleza foi em mim Que Deus criou e não quis E te mandou para o mundo Só pra me fazer feliz Por hoje eu já passei Várias noites acordar Olhando o pé de bênção Você ali do meu lado Solitário igual a lua Com o céu todo estrelado Por você mulher em frente A guerra tua chegada está Através do oceano Sem usar navegação Enfrentar tua família Só pra tê-la em minhas mãos Só o meu coração sabe Quando eu te quero ver A você Deus encantada Não lhe troco por ninguém Quero ser feliz contigo E te fazer feliz também Nossos filhos tem uma paz E você outra de mim E você outra de mim Que vai construir nossa história Quando estivermos redim Semear nossa semente Quando chega o nosso fim É em Deus primeira vez É o que nós devemos ter Pra no mundo acostumados A gente sobreviver Campear com esperança Eu, amor e você Quando eu te avisei A minha vida mudou Quando eu te abracei O coração acelerou E cresce o seu ar Igual minha almeja-flor Ô mulher, te quero tanto Espero tu me querer É minha Deus encantada Quero encantar você E viver feliz contigo Ficar junto até morrer E viver feliz contigo Ficar junto até morrer Ficar junto até morrer Ui, saudadinha terra querida Oi, saudadinha terra querida E essa vai carinhosamente Que Wesley Ingo A toda a nossa família É isso aí Ingo E vai com muito carinho Danilo Gravações.net Ah, eu vou nas águas Claras da Grotinha Bem pertinho da casinha Do lugar onde eu nasci Vi no espelho De água ao meu rosto contente Vou saber que a minha gente Estava esperando por mim E na porteira Que ao embora eu fechei Por uns minutos parei Pra brincar com a tramaé Ouvi os gritos De mamãe que me chamava Nem pra ver que eu nem ligava Só tentava esconder Ainda existe o pé de pique No terreiro Onde o viado bateu Vinha pra comer a flor Nós não deixamos Papai matar o bichinho Porque nele aos pouquinhos A gente foi banhando amor No lado esquerdo Dentro do velho curral Ainda um coxo de sal Onde eu vi papai tratar A cafufura A pancose A barrozinha A mimosa E a morinha O boi rocheiro E o canadá Fiquei parado Estava esperando no terreiro Relembrando Minha infância foi voltando E outra vez eu fui venindo Fechei os olhos E corri todo o quintal Meu cavalo de pau Eu chamava de traquim Ouvi os cantos Dos passarinhos de casa Que papai botou as asas Pra que não fosse embora E se tivesse E se tivesse também Foda Tuas minhas Com certeza eu não tinha Me jogado Mundo a pó Eu fui entrando E direto pra cozinha Parei atrás da velhinha Estava aos pés do fogão A minha infância Feito um filme Foi passando E as lágrimas rolando E eu travado ali no chão Eu abracei o meu tesouro Minha lé Mas o rastra de chinela Fez saltar meu coração Olhei pra trás Ali estava o meu velhinho Enrugado por radim Queimado do sol do sertão Sentei com eles Na varanda da casinha Papai trouxe a violinha E pediu pra eu cantar E aquela voz Tremida quase que falhando Ainda foi me acompanhando Pai e filho a duetar E os meus irmãos Aos poucos foram se juntando A cantoria aumentando Mas no final eu não sei Quando o caminho Parou no cannavial Tudo voltou ao normal Alguém gritou e eu acordei Foi tão real Que parecia de verdade Sonhei com a felicidade Que já foi minha um dia Felicidade que está presa na distância Mas que não sai da lembrança E esse simples boia-fri E esse simples boia-fri Eu nunca tinha visto Conta de mim o passado Eu nunca tinha me visto Por mulher apaixonado Mas um dia de viagem Eu avistei uma imagem Sem querer me apaixonei Essa mulher referida Foi essa na minha vida A mulher que eu mais amei Corada como uma fita Uma virgem concebida Foi a mulher mais bonita Que eu já vi em minha vida Mas uma dor me consome Ela não diz seu nome Aonde mora eu não sei Atrás de minha aventura Ando no mundo à procura Da mulher que eu mais amei Nas estradas do destino Comecei a procurar Triste igual um pelegrino Que leva a vida a chorar Sem obter resultado Já quase desenganado Jorrando o pranto voltei A saudade me devora Porque não sei onde mora A mulher que eu mais amei Aquela flor de beleza De dignosa perfeição Não sei se a mesma tristeza Prendeu o seu coração Como o preso me deixou Não sei se a mesma ficou Da maneira que eu fiquei Vivo do primeiro alguém Talvez sentindo que eu sinto A mulher que eu mais amei Nos quadros dessa novela Sobre suspiro e padeiro Eu não sei o nome dela Nem tenho o seu endereço Vivo sofrendo tanto, tanto Nesse amaroso pranto Não sei até quando irei Nos sonhos da poesia Vejo a fisionomia Da mulher que eu mais amei Meus passos que foram dados Nas ondas da incerteza Vou entregar aos cuidados Da divina natureza Se assim o destino quis Jesus seja meu juiz Soberano, santo rei Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda me bonita A mulher que eu mais amei O primeiro lugar Não sei se a mesma coisa Eu 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 não sei se a mesma coisa DaniloGravações.net Não sei porquê você me disse cadê Tudo é tão lindo entre você Por que mudou-me? Você não me convenceu E aquela história que você falou Que não me ama, espere por favor Está tão difícil Acreditar que acabou E fui eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tem que entender em vez de sentar Tudo outra vez E não sei porquê você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque mudou o fim Você não me convenceu E aquela história que você falou Que não me ama, espere por favor Está tão difícil Acreditar que acabou E fui eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Quero te entender Em vez de sentar Tudo outra vez Foi que tudo outra vez Mais que tudo outra vez É 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 que tudo outra vez Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto